Salve abriduras e caixas, tudo beleza? Vejam só se não tem aqui um quase AirPods Pro, pelo menos, no design. A Lenovo lançou o XT90 e a Banggood fez questão de enviar aqui pra eu poder testar e falar pra vocês o que eu achei. Depois da vinheta eu vou colocar esse fone aqui à prova e falar pra você tudo que ele é capaz de entregar. Mais uma vez nós temos fones com apresentação bem simples. A impressão que eu tenho é que as marcas estão querendo entrar nesse nicho de mercado, tá? De fones baratos com a qualidade boa. E aí eles vão tirando tudo que podem pra poder fazer um fone de custo baixo. Então, tô mandando as caixas cada vez mais simples, o interior também, sem muita frescura, sem muita interatividade pra nós que gostamos de um bom unboxing. A caixa é bem simples e com algumas informações. Dentro nós temos o power case, cabo de carregamento, que já é USB tipo C, manual e mais dois pares de borrachinhas. Os fones podem ser comprados nas cores branca e preta. O power case é pequeno e bonito, porém de plástico de qualidade bem mais ou menos. E o acabamento é bem ok também, tá? Aqui na dobradiça já dá pra ver que ela tá começando a lascar. Isso porque às vezes você vai abrir ela e a tampa enrosca ali atrás e acaba forçando e ela acaba dando um trinquim quebrando, tá? Então, esse já é um defeito. Na frente nós temos a logo da marca e um LED que indica o carregamento tanto do case quanto dos fones, quando colocados dentro dele. Embaixo nós temos uma entrada USB tipo C e é só. O plástico não tem tanto brilho e também nem tanta cor. Esse preto não é nada profundo, fica estranho. Parece que está sujo e embaçado. Também é muito leve, não dando uma boa impressão, tá? Isso faz com que você tenha um produto, já é um plástico mais ou menos, não tem peso, você acha que é pior ainda, tá? A bateria aqui é de 300 mAh, o que vai dar mais ou menos umas 3 a 4 cargas nos fones que tem bateria de 35 mAh cada. E abrindo o power case já deixa um adendo. Eu achei bastante ruim tirar os fones desse power case. Os fones tem um formato que são relativamente grandes e se você tiver dedos grandes também, seu dedo vai enroscar na tampa do power case e vai dar um trabalho para você tirar que você não tem noção. Os fones lembram bastante o design do AirPods Pro. Eu achei um design bastante interessante, tá? O que é coisa boa, tem que copiar mesmo. Realmente o design é muito bonito e bom. Eles são bem curtinhos e discretos. E na lateral temos um furo para o LED e microfone. E esse aqui é o som que a pessoa que ligar para você vai escutar quando você estiver com esses fones de ouvido nas orelhas aqui bonitinho, tá? O que você achou? Fala para mim aqui na descrição, tá? Dos fones que eu já testei aqui sem fio. Qual foi o melhor som que você percebeu nos testes, tá? O som do microfone. Beleza? Abaixo nós temos o sensor touch e embaixo dos pinos de carregamento temos o acabamento cromado. O padrão do acabamento segue o do que? Plástico simples e opaco. O formato dos fones dão a eles uma vedação e encaixe muito bons. É sério, fica muito bem aqui no ouvido, tá? Ele não se mexe, você nem percebe que é fone de ouvido. É perfeito esse design. Eles são leves e que ficam extremamente confortáveis, tá? Você realmente não percebe eles no ouvido. Temos aqui Bluetooth 5.0, bateria de 35 mAh, proteção IP54. Não temos o modo gamer, mas a marca disse que não precisamos dele para jogos. Vamos dar uma olhadinha. Tchau. 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 E como você viu existe um pequeno delay e isso pode te atrapalhar em jogos. Em vídeos você quase não percebe isso, então dá pra assistir legalzinho. Uma coisa que eu fiquei bastante inculcado é que no anúncio da Banggood, do Air Express, onde for, eu vi que eles falam que esse drive é de 13 milímetros. No manual do fone tá falando que é 6 milímetros. Eu procurei informações pra ver se eles tinham mudado alguma coisa no projeto, não encontrei nada. Se você sabe alguma coisa do tipo, me fala aqui na descrição do vídeo. Nos comandos touch nós temos nas mídias, para dar play e pause, um toque. Para a próxima música, três toques do lado direito. Para a música anterior, três toques do lado esquerdo. Pra aumentar o volume, você toque e segura por um segundo e meio do lado esquerdo, tá? É isso mesmo. É o lado contrário do que a gente tá acostumado. Geralmente, o lado direito você aumenta o volume e o esquerdo você abaixa. Aqui não. Aqui, do lado esquerdo, um segundo e meio, você aumenta. Do lado direito, um segundo e meio, você abaixa o volume. Dois toques, você chama o assistente pessoal. Nas ligações, um toque, você atende e desliga. E um toque, por um segundo e meio, você rejeita a ligação. Agora, vamos falar um pouquinho do som que esse fone entrega, tá? Que, na verdade, é o principal aí, o que a gente procura saber. Esses fones me deixaram um pouco em crise, tá? Porque eu testei eles e tive um resultado que, logo em seguida, testei de novo, testei de novo. E eu fui dar uma olhada nos reviews pela internet, pra ver o que o pessoal tava falando. Eu não gosto de fazer isso, porque eu gosto de formar a minha impressão sobre o produto. Sem ter influência de ninguém. Mas, nesse caso aqui, eu precisei fazer isso, porque eu achei que eu tava ficando maluco, tá? Porque eu tava vendo os vídeos do fone e vários youtubers estavam elogiando o som. Não falavam nada de uma coisa que eu achei bastante crítica aqui. Vamos lá, então. Primeiro, eu quero falar da autonomia, tá? Essa bateria dele não é lá muito grande. E eles prometem um som de 3 a 5 horas, tá? Eu, escutando no volume máximo, que é um volume audível. Não é nada que te incomode a ponto de você não conseguir escutar. Consegui apenas 1 hora e 10 minutos, exatamente. 1 hora e 10 minutos. O que eu achei muito pouco, tá? É muito pouco. Nenhum fone dos que eu testei até hoje teve essa autonomia. No som, nós temos graves com um pouco de impacto e extensão. Porém, sem muita definição. Então, você acaba meio que perdendo, sabe? Quando eu gravo, ele chega e se perde. Você não tem aquele punch que você fala, não. Legal, definido no lugar. Não temos isso aqui. Os médios e agudos estão muito pra trás dos graves. O que faz com que eles fiquem apagados. E aí, nós temos aqui uma entrega de som opaca, tá? O som é muito opaco. Falta brilho, falta definição. Às vezes, dependendo da música, quando é uma música muito alta em médios e agudos, você parece que ele dá uma ida, mas você começa a escutar ela em detalhes e você vê que não. Infelizmente, falta textura, falta... brilho, vida, falta vida. Eu fiquei até triste, porque ele tem características de um fone muito bom, tem encaixe muito bom, fixação muito boa, conexão muito boa. Não perdemos sinal de maneira nenhuma aqui, mas o som, infelizmente, me deixou a desejar, tá? Depois de um tempo escutando, você acaba acostumando com o som e aí você... Beleza, é um som legal, tem grave, aquela coisa. Só que aí você pega uma música. É o que eu sempre falo. Você escute... Se você quer testar os fones, escute sempre as mesmas músicas que você sempre escutou. Por quê? Você conhece a música. Então, você conhece uma música que tem espacialidade, detalhamento, brilho. Quando você colocar aqui, você vai ver que ela está um pouquinho apagadinha. Então, aí você vai lembrar, falando, não, realmente, o fone não é isso. Porque, às vezes, você vai escutando toda hora, toda hora, todo dia, você acostuma com o som e acha que é muito bom. Mas aqui eu não tive um resultado muito legal. Ele não é dos piores, tá? Existem fones piores, mas não é o que eu esperava. Eu esperava algo um pouco melhor. Porque eu testei o Live Pods aqui e tive um resultado bacana. Então, eu achei que o X-T90 ia superar o Live Pods. Mas não é o que aconteceu, tá? No equalizador, você consegue melhorar isso, tá? Brincando um pouquinho ali com as frequências, colocando os médios e agudos mais pra cima. Fica bom. Aí você tem um resultado melhor. Mas eu acho que a gente precisa testar os fones RAW, como eles vêm, sabe? Cru. Infelizmente, não foi um fone que me surpreendeu no quesito som. A gente está acostumado a ir subindo de nível, testando fones com qualidade muito boas. Mas aqui, está meio estagnado, assim. Se você gosta de um som com muita qualidade, eu não posso te recomendar esse fone, infelizmente. Outro detalhe é que quando nós voltamos esses fones ao case, fechamos a tampa, naturalmente eles deveriam desligar e ficar carregando. Eles não desligam, eles continuam tocando dentro do case. Você pega o case, põe no ouvido, está lá tocando, vai gastando a bateria. Detalhe importante. Tchau, 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 tchau. Se você quer um fone, não liga muito para a qualidade do som, que é um fone para correr, que é muito confortável, leve, você nem vai perceber que está com ele, não vai cair da sua orelha. Bom, ele é baratinho, mas nós temos outros melhores pela faixa de preço, tá? Então, se você gosta de uma coisa um pouco mais premium, um negocinho melhor, um som mais gostoso de escutar, tem outros que eu poderia te recomendar. É isso, infelizmente nós não temos aqui um fone que eu fiquei muito feliz, mas é isso aí. Eu preciso testar e falar para vocês qual foi a minha experiência, tá? Mais uma vez eu agradeço, obrigado por você ter assistido até aqui e tchau. E não esqueça de se inscrever aqui no canal também e ativar o sininho.